Ai, que isso, que isso, que isso é meu Deus Eu não sou ninguém, eu não sou ninguém Hoje muito difícil, eu estou com queira Vem lá! E a gente só diz que... Ai, que isso, que isso, que isso, que isso E a gente só diz que... Ai, que isso, que isso... Que isso, que isso, que isso... Jumada, sem poder, sem poder Eu sou de meu irmão, que eu rompo E achando todos os monogos, sem luchos do meu mano Vem lá, vai lá, vai no fim A Jéssia que ato, can tá a voz, Que nos morrhe deixa como gossota... Olhe'd! O que? O que? A Jéssia isa que, no rule general, O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 a vingue a vingue a vingue a vingue A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL